Vamos lá então, vamos ir para os nossos óleos de rosa mosqueta E eu quero mostrar pra vocês o seguinte Gente, eu fui apresentada pro óleo de rosa mosqueta Lá pela minha avó E é verdade isso, eu digo pra vocês assim Gente, eu conheço desde a minha infância Minha avó sempre foi aquela pessoa de usar o óleo de rosa mosqueta O óleo de rícino A baba da babosa, sabe? Aquele gel da babosa Sempre E a minha avó sempre teve uma pele maravilhosa Cabelos, gente, cabelo na minha avó Era, era, brotava Sabe aquelas senhoras assim com aquele cabelo curto Lindo, maravilhoso, que a gente olha E a gente diz, nossa, até o prateado Do cabelo da pessoa é lindo, porque a minha avó tinha O cabelo bem prata Coisa mais linda, tá? A mãe da minha mãe É de quem eu tô falando pra vocês A minha avó Silvia Ela tinha assim, ó, ai gente, além da cor dos olhos Dela, né, que isso é só um detalhe, que era lindíssimo Azul, a coisa mais linda Um azul piscina Ai, a pessoa dividindo a vida Aqui no óleo de rosa mosqueta com vocês, né? Bom, então eu fui apresentada Pro óleo de rosa mosqueta Este óleo aqui E aí